Se inscreve no nosso canal, que tenho certeza que o vídeo vai ser maravilhoso. A gente sempre fala pra se inscrever no nosso canal e a gente nem... Não que a gente não lembre, a gente esquece no vídeo de falar as pessoas que já são inscritas. Amores, obrigado por estar assistindo esse vídeo. Vocês são muito importantes pra gente. Comenta aqui embaixo pra gente ver o que vocês estão vendo. É, pra gente mandar um abraço pra vocês. Exatamente, a gente adora você, a gente ama vocês. O canal é de vocês, entendeu? A gente mostra conteúdo pra vocês. E o nosso trabalho é só esse, tá bom? É só esse. E se você não é do nosso canal, vai se você se inscreve aí. Se inscreve aqui, tá bom? Porque a gente vai se tratar como se fosse da nossa família. Vocês são nossa família. Venha pra nossa família. Vai. Calma, gente. Vocês vão ver junto comigo. Vem ver. Oi, meus amores. Vocês são o canal Das Irmãs VK. E olha esse lugar. Eu tô me sentindo uma princesa. E vamos respeitar a igreja, né? Vamos falar baixo. Coloca a música no menino. A gente tá na Catedral da C. E sabe onde a gente vai descer? Numa cripta. Já sabe o que é cripta? É um lugar onde ficam mais pessoas enterradas. Não qualquer pessoa também, né? Que não é qualquer pessoa. Você vê na cripta. São pessoas importantes da história brasileira. Fica sabe na onde? Debaixo do altar. Do altar. E a gente vai lá. A gente vai descer lá. Aqui a gente tá nas torres, né? Nas torres da igreja. Não. A gente não tá nas torres. A gente ainda não tá nem na torre. A gente vai subir lá em cima. Ali no meio. Numa janelinha. A gente vai subir lá. A gente tá muito no clima aqui do lugar, tá bom? A gente tá muito no clima do lugar. Entre no clima com a gente. A gente vai. A gente vai subir lá. 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 A construção dessa parte maravilhosa que a gente vai é só a partir de 1972 que inaugura as torres. E a cúpula a partir de 1954. Vocês estão com o folder aí, né? Tá vendo essa igreja velha? Essa aqui. Foi demolida. Ela era de 1745, quando chega o primeiro bispo. E é demolida em 1912 pra construir aqui essa catedral. Essas portas, vocês veem muita madeira na catedral, né? Tudo feito pelo Liceu de Artes e Ofício de São Paulo. Então, os confessionários ali, ó. De Jacarandá da Bahia. A gente morre e a madeira continua. As mesmas portas da catedral. De Jacarandá da Bahia também. Madeira boa é assim, né? Madeira de lei, é. Olha que bonito. Bem de frente o confessionário. Ali, ó. O confessionário, que bonito. Aqui é a entrada das torres. É também o estoque. É muita coisa. O fogão, né? Essa gente entra por essa porta só pra chegar até o couro. E depois a gente sobe na outra torre de frente pra igreja. A torre esquerda. Pra acessar a base dos sinos, né? No último sábado do mês, usa mesmo essa pia batismal. Então, é uma torre, uma coluna de 4 metros e meio de altura. É mármore de siena amarela. O mesmo mármore que eu mostrei pra vocês lá na frente, né? E tem esse disco que parece uma prata em cima, tá vendo? É cor de prata em cima, é prata mesmo. E embaixo é porfírio. Então, muitos dos materiais da catedral foram importados mesmo. É só tipo. É só tipo. Tá com medo. Vocês vão apertar aqui. A hora que ele subir, você já aperta. Ai, misericórdia. Gente. Ai, meu Deus. É uma exagerada. Parece uma cajinha. Esse elevador aqui. Ui! Ui! Isso é o que você... Não, você entra no clima. Aqui você entra no clima. Isso que é bom. Gente. Pode abrir a porta. Pode. Não abre pra ver. Vem, vem aqui. Aqui nós temos a missa do meu trabalho. Isso sim. Isso sim. Isso sim. Isso sim. Isso sim. Isso sim. Cada topo de pilar, pode reparar, tem uma folhagem diferente É, caju, é flor de maracujá, é frio, é uva Legal, misturou gótico no brasileiro Exatamente Essa é a varanda da Catedral Gente, e olha que chique, olha esse lugar aqui Dá pra ver o Marco Zero Dá pra ver o Marco Zero de lá Calma aí, chega mais perto que ele Ali é o famoso Marco Zero de São Paulo A gente tá na varanda da Catedral da Céia, na varanda, minha querida Vai lá, grava você na sua varanda E essa é a nossa varanda, quem pode, pode, quem não pode, sacode, minha querida Fica olhando, assiste o nosso vídeo Virei, virei, virei Olha a nossa varanda Ai, que lindo Olha debaixo aqui, ó Gente, que lindo, né? Não, meu, tô voltando no tempo aqui A gente só se sentiu umas... Condessa Me chama de Condessa, Vitória Aqui tem umas coisas do couro do tequinho, né? Vamos guardar aqui, ó Um pouco de patente Tá bonito, tem grande assim, né? Quanto maior o espaço, né? Ó, 20 degraus, 15, um pouquinho O Ciro grande já tá bem aqui Eles começam a tocar E já, meio minuto Então, como é prático, os degraus Se eu já tô indo alto, você pressa aqui pra baixo Aquele de novo Gente, a gente subiu a escadaria Ainda bem que eu treino minhas pernas Você não tava morta? E olha isso aqui, ó Isso aqui daqui a pouco vai bater Falta dois minutos É um? Um minuto Espera pra vocês verem Olha o sino, tá? Fica aí Olha quantos sinos Olha isso aqui Lússan, quantos sinos mesmo? São 61 sinos Todos eles vieram da Holanda E o nome Holanda tá aqui, ó É? Olha lá, gente Tá ali, ó Vem aqui, ó Na primeira vez Olha lá Holanda 61 sinos É isso que a gente vai escutar daqui a pouco, tá bom? Vamos esperar tocar, vai ficar bonito É lógico que vamos esperar tocar Vamos subir aqui pra não tocar É? Até parece que eu enfrento a escadaria pra não tocar, minha filha Até parece O pai, quer ficar surdo O pai vai tocar Parece um... Ai, pede recórdia Meu Deus, vai começar a tocar Olha lá 11h58 Agora eu tira tocar, hein? Eu! Eu! Meu! Eu tô com medo Vai Vai Eu tô aqui, ó Tô confiando nos meus ouvintes Tô confiando nos meus ouvintes Cuidado! Amém. 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 Meu Deus. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Olha isso. Tem que... Para aí para mostrar a foto, Thay. Jesus amado, gente. Olha isso. Ah. Gente. Gente. Calma aí, gente. Eu vou tirar uma foto, Thay. Espera aí. Amém. 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 A gente vai subir lá, ó. É. A gente vai subir lá. Vai, Dedé. Vai no pique, Dedé. Eu afalo e eu tropeço melhor. Vamos subir na cúpula. Vai, Thay. Vai, Dedé. Tchum, tchum, tchum. Tchum, tchum. Tchum, tchum. Tchum, tchum. Tchum, tchum. Gente, eu não... Assim. Eu sou uma pessoa que eu podia ter educação. Mas, assim, eu sou educada. Mas não sei me comportar. Ah! Meu Deus. Tchum, tchum. Pai, tchum. Meu Deus. Mãe? Olha. Ah. Não, ele tem que estar ensinando. Jesus! Olha. Tem a lua embaixo. Gente. Meu Deus. A mãe já está ensinando. Mãe. Isso, tipo Isso, tipo Vai Isso, tipo Vai Gente Ai, tá linda demais Isso é muito lindo Uh Olha Uou, uou, uou Nossa Perfeito Olha Gente, eu tô Tomar banho na chuva Olha isso, gente Gente, que perfeito Gente, eu tô me sentindo um tombo Olha Olha Onde você foi? Olha isso aqui Gente, estamos em um filme de ação Vai, mãe Vai, fica aí com a mãe Mãe Achei você Achei você Achei você A chama aqui Sem querer Do nada De quebra, um mirante Ela sabe onde a gente ia Na cripta Mas a nossa guia maravilhosa Luciane Ela vai dar uma palavrinha com vocês No final do vídeo É, vou colocar o contato dela aqui Gente, maravilhosa Ela é parcerona Olha aqui, dá pra ver Osasco Osasco inteiro Dá pra ver São Paulo inteiro Dá pra ver São Paulo todo A igreja nico-brasileira Aquela Ah, nico-brasileira? Ah, já ouviu falar Tem missinho japonês ali Onde da manhã Ela pertence ao distrito da Liberdade A Liberdade tem esse nome Porque foram enforcar o Chaguinha Na praça E a corda estourou Uma vez Duas vezes Na terceira comunidade Liberdade, liberdade Essa aqui é a nossa guia maravilhosa Gente, eu tenho o mesmo pique que a gente Tá bom? Gente, venham visitar a cúpula da Catedral da Sé E a base dos sinos Pra vocês virem como é lindo Essa catedral é nossa É tombada, pertence a você Exatamente É nossa, entendeu? E ela tá mostrando tudo aqui pra gente Com muito carinho Olha que só, abençoado Agora veio o som A gente tava aqui na chuva E amores, venham e deixem o contato da Lua aqui Tá bom? Isso mesmo Agenda comigo no WhatsApp Isso aí Agenda com ela no WhatsApp, tá bom? E ela vai dar uma atençãozaça pra vocês Todo mundo merece de conhecer esse lugar maravilhoso É lindo, gente Tá bom? Gente Ó, estamos sincronizadas Amores Estamos sincronizadas no teto da Laje É No teto da Laje É, a gente veio Subir e mostrar um pouquinho da igreja A gente vai descer pra Cripta Então se você quer ver, você vai ver o outro vídeo Se você quer ver o vídeo da Cripta Então continua aqui com a gente Se inscreva no nosso canal Que a gente vai adotar você A gente vai adotar até um milhão, tá bom, gente? A gente vai até ou mais se quiser A gente quer ter um milhão de filhos aí Continue aqui, é pra vocês verem os negócios aí da hora que a gente vai mostrar É, isso aí Meus amores, obrigado por ter chegado até o final desse vídeo Eu fiquei muito emocionada quando eu subi aqui Ai, meu olho começou a encher de lágrima Vocês viram o sino? Amo essa cidade Vocês viram o sino? Vocês viram? Então... Gente, lindo, lindo, lindo A gente que é brasileiro, a gente merece essas coisas, né, cara? Porque não é todo mundo que tem acesso à cultura E isso daqui é nosso, tá, gente? Isso é nosso É patrimônio da nossa cidade É patrimônio da nossa cidade, entendeu? Dá pra você cobrar, dá pra você falar Entendeu? Tem um precinho cobrado, mas é pra manter a igreja do jeito que ela é Que querendo ou não, tem que manter Olha que estrutura linda Tem que manter Muito, muito, muito agradecidas por ter chegado no final desse vídeo Olha! Um carinho no seu coração A gente tá na nossa cidade maravilhosa aqui Que a gente ama A gente vai virar o sino Vamos finalizar esse vídeo aqui O contato da guia aí, tá bom? Beijão Continua com a piana, gente Se vocês querem ver a cripta Beijão 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 Beijão